Fala galera, eu sou a Flávia Ohms E sou aqui pra apresentar mais um projeto palco livre do Cajuru ao vivo pra vocês Quem eu trouxe dessa vez foi o grupo Armadilha E aí pessoal? Salve Então vamos começar com vocês se apresentando aí pra gente, por favor, nomes e idade Salve, sou Huracan, 37 anos Salve, MHC, 19 anos Salve, sou Liva, 23 anos Salve, sou Liutec, 21 Souça, 26 Bigorna, 32 anos Bom, então acho que agora a gente pode começar a conversar sobre rap, né? Vamos falar então sobre como vocês começaram no rap Como que também é a caminhada solo de vocês Porque antes do grupo, com certeza, vocês já tem uma caminhadinha grande por aí Então vejo vocês te falar Bom, eu comecei nos anos 90, volta de 93, 94, comecei a escutar rap E minha influência sempre foi o rap nacional Tudo que tinha de rap nacional, consumi bastante Me arrisquei como artista, eventualmente no rap Primeiramente como DJ, através de um grupo chamado Comunidade Racional E final dos anos 90, ali por volta de 99 E foi quando eu comecei a escrever minhas rimas E me arriscar como MC Fazer minha carreira solo já como Huracan E desde então, daí é muita história pra contar aqui Ela é freaky, eu amo essa música, a minha é música Tá ligado Pô, no rap eu comecei Tipo, bem do colégio, assim Tipo, tempo de colegial, quando todo mundo tava curtindo Só que, tipo, a diferença é que, tipo, antigamente eu não gostava Não era muito minha praia, tá ligado Tipo, eu cresci numa família de sambistas Aí, tipo, eu já ficava muito pirado no samba Sempre curti estudar sobre samba dos anos 90, 80 Aí a minha mãe começou Meio que me obrigou um tempo Ao ouvir Lauren Hill, Racionais Aí quando eu comecei A sua família de músicos já? Aham, já são de músicos Aí, tipo, quando ela me mostrou, velho Tipo, esse bagulho, eu abri um bagulho muito louco na minha mente, tá ligado Comecei a escrever letra Aí eu fui conhecer realmente o R&B Tá ligado Depois de tudo isso Eu vi que você lançou um som de R&B, né É, então, Mentes Relaxadas Da hora, eu curti pra caramba Então, daí, tipo Aí começou a fluir O pensamento totalmente diferente De fazer letra De, tipo, de estudar melodia De estudar som Garimpar E, tipo, estudar mais ainda Sobre o conteúdo Não, tipo, tanto no teórico Quanto no prático E aí, também Certo? Bom Na verdade, eu Meio que caí de paraquedas, né Nesse nicho do rap É... Quatro anos, mais ou menos, atrás Eu... É... Comecei a fazer rap Mas daí, tipo Eu vi que não era muito minha cara E... Meio que mudei pro R&B, né Meio não, né Mudei totalmente O que eu fazia Pro... Pro que eu faço agora Uma parada que foi que, tipo Eu fui criado em igreja Sempre fui criado Uma parada mais evangélica Então, a gente, tipo Era meio limitado Na questão de rap Na questão de outros estilos musicais Que não seguissem a religião, né Aí, depois Quando eu tomei uma certa idade Lá pelos 18, 19 anos Eu fui me aprofundar mais Nesse lance de cantar, etc Hoje a gente tá aí fazendo Já tem um som na rua aí E tamo trampando Pra ver no que dá Opa, isso Você é o beatmaker, então, né Beatmaker Leutec Eu comecei que nem o Liva Minha família cristã total Era gospel Meu pai, ex-pastor De uma igreja famosa Que não vale a pena falar Tá ligado? E... Ele falou que mais tá rico Comecei sempre Nesse ramo gospel Meu pai sempre me deu Um incentivo musical Minha mãe também Meus pais E... Do nada Tive a oportunidade De viajar pra Nova York Morar uns 3 anos lá Mais ou menos E conheci o rap lá Big Smalls Snoop Dogg Tupac Era o começo Eu era pequeno ainda Mas voltando pro Brasil Aqui eu comecei a A entrar mais no mundo Comecei com Waka Flaka Juicy J Luiz Khalifa Os caras das antigas Tá ligado? E entrei pro trap Hoje Trap me avisa pra caralho Tá ligado? Pode eu crer É... Mais ou menos Em meados de 2008 Eu... Conheci o Huracan Através do Popson Na época Eu sempre fazia umas rimas Brincava com os amigos ali Fazia aquelas brincadeirinhas E... Conheci o Huracan Nada mais propício Gravei uma música Gravei duas Três Aproximadamente Mas lancei só uma Nisso Fiquei um pouco afastado Mas sempre estudando Sempre estudando Sempre rimando Fazendo batida Entendo Meio que Englobando tudo Pra poder entender Bem da Da estrutura Bem o que eu queria fazer E nisso Em meados de 2015 Mais ou menos Eu... Dei um Um estalo na minha cabeça Com um amigo meu A gente começou A montar umas ideias E não tinha como Não chamar O Huracan O Bigorna E... Etc e tal E daí Formou a armadilha E o trap Eu fui criado Dentro do trap E é isso aí Então... Pra mim foi Primeiro contato Através do skate Eu andava de skate E aí Iniciado Nas videoparts Que saiam O próprio A galera do skate Aqui de Curitiba Traziam algumas informações E tal E aí Comecei ouvindo Dessa forma Aí... Não sei se é Tipo 2002 2003 Eu estudava Eu estudava No colégio Estudava no Paraná Lá Eu conheci O DJ Pin Que na época Estava se aventurando Como MC Tá ligado E aí Os moleques Tinha um grupo lá E a gente começou A colar junto O Pin O Silio Ele já Já se conhecia De outro colégio Na verdade Tinha Na época Tinha duas Duas fontes Assim De rap Era o colégio Instituto E o colégio Estadual No estadual Estudava eu O Nave O Pin Que tinha sido expulso Do Instituto É... O Will Cafuso Tá ligado Que é muito importante Também na minha história É aí No Instituto Estudava O Silio O Cabez Nairobi É... Tiago Pródigo Tá ligado E aí a gente começou A colar todo mundo Junto ali E ali Nasceu várias paradas A gente começou A aprender várias coisas Juntos E ali a gente começou A fazer rap Mesmo assim Alguns já faziam Um pouquinho De tempo Cadeles também Desculpa aí Do Instituto Também muito importante Aí na Na cena de Curitiba Que da hora Daí a gente começou Tá ligado Tipo O Savave Existiu Começou nessa época A gente tinha um grupo Chamado Agamenon E aí foi Até chegar agora Da hora Muito mais que rappers Os caras são músicos mesmo Mas então Agora vamos falar Sobre amizade Como que vocês viraram Amigos E também como que começou O Armadilha É É É difícil Resumir a ideia Assim Mas eu e o Bigorna Já somos amigos Há bastante tempo A gente já faz música Há muitos anos É Colei também Quando eu voltei A morar em Curitiba Em 2006 A gente frequentava A Casa do Cabeza Track Cheio Era um lugar Que a gente se reunia Toda semana Pra fazer som Acho que foi uma das épocas Que a gente fez mais música Na vida Tá ligado É Tirando essa fase agora Aquela época Acho que foi uma das épocas Que a gente fez mais música Na vida E pra variar Saiu muito pouca coisa Na rua Era muita experiência Muito teste Tá ligado Então a minha amizade Com o Bigorna A minha relação musical Com ele Já é bastante extensa Tá ligado É A minha amizade Com o Sosa Começou ali Como ele falou Agora há pouco Por volta de 2008 Que foi quando a gente Começou a trabalhar junto No meu estúdio No Lab 01 E O Matheus MHC Por coincidência Eu sou o grande amigo Do tio dele Tio Nai Salve pro Tio Nai Aí my nigga Tio Nai É um cara que também Foi muito presente No meu começo Do rap No começo dos anos 90 Que ele também teve Grupo de rap nessa época E Ele falava muito Do MHC pra mim Tá ligado Você tem que conhecer Meu sobrinho Moleque é zica Não sei o que Falei mano Vamos deixar as coisas Acontecer Porque eu sou meio chato Pra esse bagulho De indicação Tá ligado Eu gosto de conhecer O bagulho da minha maneira Eu não gosto Que as pessoas Fiquem me empurrando Uma ideia Tá ligado Então eu falei pra ele Mano Vamos com calma Tá ligado Traz o moleque Aí uma hora Pra nós trocar uma ideia Fazer um churrasco Aí conversar E No fim das contas Eu acabei conhecendo O MHC Por outros caminhos Tá ligado E começamos a trabalhar Junto E um dia eu cheguei Pra o Junai E falei Mano Escuta esse bagulho Aqui ó Dei um play Na música do moleque Ele chorou Tá ligado E mano A relação com o Liva Começou junto com a Armadilha E com o Liutec também Que a gente teve um produtor No começo do Armadilha Que já não trabalha mais conosco E ele foi o cara responsável Por juntar todas essas peças aqui Tá ligado Ele teve uma visão Com relação a isso Que a princípio seria Amém a ele né Que visão É tá ligado No fim das contas Ele fez um bem do caralho Assim tipo A ideia dele A princípio era Montar uma espécie De um selo Uma produtora E no fim das contas Essa ideia Se desenvolveu mais Pra a gente formar Propriamente um grupo Né Quase como um coletivo Porque a gente tem Trabalhos individuais Aqui todo mundo Tem trabalho solo Mas A gente trabalha De forma coletiva A gente sempre tá junto Sempre que tá no estúdio Tem um Tem outro Tem mais de um É muito raro Ter um só de nós Trampando Tá ligado Em algum lugar Sempre tem mais de um junto Então Essa maneira de trabalhar Foi natural Tá ligado E o bagulho acabou fluindo Pra esse formato Que é hoje Que é praticamente Um grupo Um grupo de De trap Dá pra assim dizer Mas a gente explora Outras vertentes também O MHC explora bastante O New Soul O R&B O Liva também Explora bastante Essa parte Principalmente por causa Das melodias Mas o Liva tem uma coisa Um pouco mais pop Em algumas músicas dele E o MHC Tem uma coisa Um pouco mais intimista Em outras músicas Então acho que as coisas Vão se completando E o Sosa Tem a pegada dele Que é o bagulho Mais gangsta Mais de rua Mais sujo É pra quem realmente Gosta do bagulho pesado É E o Lil Tech É um cara muito versátil Nas produções Assim, tá ligado Então ele consegue atender A demanda de praticamente Todos nós aqui Grande parte das nossas produções São produções do Lil Tech Porque ele é um cara Que é bastante versátil Nessa questão E eu e o Bigorna Temos uma Textura mais ou menos Parecida na escrita E na maneira De compor a música Porque a gente já faz Música junto Há bastante tempo Passamos pela época Do Boom Bap Juntos Entramos na era Do Trap juntos Temos uma música De 2009 Que chama-se Jennifer Honey Que também nunca saiu Mas foi a primeira Tentativa de fazer Um Trap Já era uma parada Já focada nesse estilo Que a gente ainda Não sabia muito bem O que que era O Sosa já me falava Sobre isso em 2008 E eu tinha uma resistência Muito grande Tá ligado Sobre esse bagulho Que pra mim Ainda era tudo Dirty South Tá ligado E aí em 2009 Eu comecei a pesquisar Por causa do Sosa Em 2009 Eu me senti seguro Pra produzir um bagulho E eu acho que foi O primeiro insight Que a gente teve Do Armadilha Esse bobear Foi nessa época Através do trampo Que eu tive com o Sosa E os trampos Que eu fazia Com o Bigorna E a gente se reencontrar Esses anos depois Tá ligado Eu acho que era A parada que foi Natural E o bagulho Tá fluindo naturalmente Tá ligado A seleção natural Tá ficando As pessoas que realmente Querem trampar o bagulho Tá ligado Então é o trampo E a amizade Andam junto aqui Tá ligado Não tem como a gente Separar isso Saca? Deixa eu Só complementar Assim Então Como o Huracan falou A gente já se conhece Há alguns anos A gente já participou De outros projetos E coletivos Inclusive o Zero Grau Kings Foi uma parada Bem importante também A gente Conseguiu lançar Alguns sons por ali Muita coisa também Do que a gente fez Não foi lançada Mas Esse encontro Do Armadilha Assim Realmente pra mim Todos os meus anos de rap É o que tá sendo mais Produtivo E Me dando mais satisfação Assim mesmo Em termos musicais Assim Tipo Tá foda Tá ligado Que legal Vocês são a raiz Do trap mesmo De Curitiba Olha que bonito Documentar isso Eu me emocionei Falando pra não se emocionar Nunca se emocione Isso aí É Eu conheci Tipo A galera Tipo É Primeiramente o Huracan Como ele mesmo disse Eu conheci ele Tipo No 351 E tipo Eu não sabia Quem era ele Tá ligado Só que tipo Mano Primeira pessoa Depois dos manos Que tipo Me levaram No 351 É Que chegou e falou Sobre algum som Que eu curti Que ninguém Praticamente Que ninguém Quem eu andava Sabia Foi um bagulho louco Porque eu falei Mano Caralho Esse mano sabe De alguma coisa Foda Tá ligado O que eu vou fazer Começar a trocar ideia Com o mano Pra tentar ver Pra tentar agregar Mais ideia ainda Tá ligado E foi assim Mano Daí tipo Por coincidência Eu também conheci o Sosa Uma vez no Slonch A gente tava trocando Uma ideia As festinhas e a cerveja E o Jagerbomb Sempre unindo as pessoas Né O Tio Big O Tio Big Já conhecia de vista Na verdade O Matheus A gente foi buscar Num orfanato Essa é a realidade Tá ligado Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Aí tipo Já conhecia de vista Daí Foi de boa O Lutec O Lutec Conheci pelos moleques Tipo Não conhecia ele Tá ligado Pô Não gostava de você Antes na moral As melhores amizades Começam assim Né Convenhamos Então Foi isso aí Isso já é armadilha Bem armadilha Né Mano Primeiro Primeiro contato Que eu tive Com o Matheus E o Sosa Foi com armadilha mesmo Praticamente Porque Antes disso Eu acho que eu tinha Trombado o Sosa No show dele No Slonch também Tinha achado Daora Negócio Só que ele Pá né Bogadão Pra caralho Mas foi massa O primeiro contato Que eu tive com os manos A princípio foi esse O Lutec Treta também Não falei que as melhores amizades Começam assim O Lutec Pô Eu conheci o Lutec Numa Numa treta Do Facebook Né A respeito de beat Enfim 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 Então Toma aí Toma aí Toma aí Meu par Fecha com nóis Agora o Huracan e o Bigorna Eu já ouvia falar deles Há tempo Já Acho que Eu tinha entrombado o Bigorna Numa pool party Que tinha Era do zero grau Né É Então Eu tinha ido lá Nesse rolê Tinha conhecido o Bigorna Falei Puta mano Tipo naquela época Assim Olhava Caralho Os caras tão pesados Demais Tá ligado Hoje tá aqui com eles Do Huracan também Já ouvia falar muito Do Huracan Respeito de toda a caminhada dele Aí né No rap Todo mundo já Tá ligado Então trampar com os caras Assim Além de Ser um trampo Pra mim É uma maior satisfação Com todo mundo Tá ligado Mas principalmente Com o Big E com o Huracan Porque eu já ouvia falar Muito deles Entendeu Então pra pesada De quebrada Assim Eu ouvi falar Da rapaziada Dos centros Que falava Porra que da hora Os caras Fã envolvidos Nem sabia Que era estúdio Não sabia Que era porra Hoje Tá trampando junto É um agudo Da hora É isso aí Caralho Cara Mesmo jeito Conheci o Sosa E o Liva Ficar de treta De bitch Mentira Mentira Na real Na real Que O Liva Pessoalmente Eu fui conhecer ele Quando a gente trabalhava Num estúdio Junto aí Tá ligado E Conheci obviamente Outro parça dele Que trabalhava Junto com a gente Fazia altas músicas As produções Já eram legais Eu curtia trabalhar Pra caramba Com ele Mas Depois que se uniu A armadilha Cara Eu já era Eu já era Fã do Do Huracan Já era fã Do Bigorna Tá ligado Os caras Já eram pesados Pra mim Pra mim É um sonho Ainda Tá ligado Pô Tô trampando Com os caras Aqui E o Massa Não O Massa É que tipo Cada um Tem uma amizade Legal aqui Comigo Tá ligado Cada um Se respeita Cada um Zoa Como sempre É Sosa Amizade Sejura Não é amizade Né gente Não dá Tem que zoar O Huracan O Bigorna O Matheus Vim conhecer Na armadilha O Sosa Ele me Mandou um e-mail Na época Eu tava postando Meus beats No SoundCloud Pra venda Tá ligado E ele curtiu Um beat Que eu fiz Me mandou um e-mail Eu demorei Tipo quase um mês Pra responder O cara Tá ligado Mas Depois que eu respondi Veio a mesma merda Tá ligado O som mais pesado Primeiro o som nosso Tá ligado E Depois ele me apresentou Todo mundo Saiu só hit Só hit Só hit Tá ligado Só som bom Infelizmente não fui eu Que produzi a Yagabomb Mas Coproduzi Então tá Tá perfeito Curti pra caramba O som dos caras E sou fã deles pra caramba Bom É Minha amizade com o Huracan Terceira vez Nós estamos falando Vim lá de 2008 Lá nos primórdios Começando Fazer Nos meus primórdios Quando eu tava começando Fazer minhas músicas Tentando alguma coisa Tentando alguma coisa Aprendendo Estudando Lab01 não é à toa É um laboratório mesmo O Bigorne Eu tive a oportunidade De estudar com ele Na Upet No ano de 2012 Mais ou menos Eu estudei um mês lá É então Mas eu Foi mais ou menos A mesma coisa Foi expulso também Foi mais ou menos A mesma coisa E eu conheci Já ouvia falar Muito do Bigorne Através também Do Huracan E o Huracan É um cara Que todo mundo Na cidade Tem que ter Um respeito Por ele Tá ligado Pelo simples fato Do cara sempre Se renovar Então tipo assim Quando eu comecei A trampar com o cara Quando eu entendi O que eram as produções Comecei a pesquisar Que nem o Lutec Falou Do Waka Flocka Do Lex Luger Do Guti Mane De todos os caras Three Six Mafia Porque o Wiz Khalifa Vem um pouco depois Até né Mas esses caras Mais antigos Que já faziam Os Dirty South Por isso que a gente Entrava numa discussão Do Huracan Porque os caras Já vinham do Dirty South Então assim É um cara Que eu sempre Pensei assim Falei Cara o dia que eu tiver A oportunidade De ter um projeto Mesmo pesado Esse maluco Vai estar no meio Certeza Entendeu Então assim A amizade Você foi indo E a gente nunca Perdeu o contato Eu sempre ia na casa dele E falava Mano escuta isso aqui Mano Tá foda-se aí Mas tem que melhorar Tal coisa Não tá conseguindo Padronizar as coisas Calma Não sei o que Então quer dizer Aí no ano de 2000 Quando foi? 2015 Que eu mandei aquele e-mail Pra você 2015 Comecei É no SoundCloud E eu tava meio De cara De alguns fatos Que tinham acontecido Na minha vida Enfim Uma hora a gente Conversa melhor Sobre isso Aí eu tava Chama no chat Aí é o seguinte Aí eu tava escutando Os beats Lá foi Escutar os caras de Curitiba Vamos ver o que tá rolando Não vou comprar beat da gringa Nem tenho como Aí eu tava vendo lá A playlist do cara E tinha um beat Chamado G.O.D. Eu falei Mano Esse beat é louco Eu fui lá Craqueei o bagulho E baixei Montei no Fritlube Escrevi uma letra Eu falei Não roubem beats Rapaziada Vou ligar pra esse cara Vou mandar e-mail pra ele Mandei e-mail pra ele Fui gravar um negócio Lembro até hoje Ele sentado lá Ele olhou pra minha cara E falou Mano Que que esse mano Quer fazer esse bagulho aí Mó cheirão de maconha Mó cheirão de maconha O outro moleque lá Ligando pra mãe dele Ô caramba Eu tô comendo Eu tô comendo maconha Aqui na minha casa Mas não tava Aí gravamos a primeira lá Aí o bichão Ouviu o bagulho Ele falou Caralho mano Acho que eu desacreditei O Liva Ele veio Trampar A gente Se conheceu Através de um outro Do outro moleque Que tava junto Do projeto No começo E É um bagulho Muito louco Porque O cara trouxe Um moleque Muito importante Pra armadilha Que é o Liva E Foi uma decisão Dele Continuar com a gente Tá ligado E é muito importante Porque ele soma pra caralho No bagulho Ele sabe que Consideração É Master Por ele Porque é foda É foda achar um cara Com o talento dele Tá ligado Com a disposição Que ele tem Pra fazer as coisas Com a gente Ele é um cara Orgulhoso Mas ele com a gente Ele consegue Dar aquela maneirada Tá ligado Crava várias vezes Tipo mil vezes Tá ligado O Matheusinho Matheusinho A minha amizade com ele Eu olhava pra ele Os caras falavam Que eu sou cuzão O Matheusinho Era o mais cuzão De todos Olhava pra ele Falava Pera aí Ô Ô Tá louco Eu sou fundamento Sou fundamento Meu parço Isso lá no orfanato Lá no orfanato Não Não lembra aquele dia Que nós chegamos No portão Olhamos Caralho Que que é aquele Piazinho correndo lá Véi E aquele cabelo Aham Barriguinha assim Enfim né Aí chegou e de repente Com 18 anos Ele tem umas coisas A agregar Que todos nós Aqui juntando Todas as idades Não tinha Então é um Cada um aqui É uma peça fundamental Pra armadilha E como o Lacan falou É um bagulho natural Fica quem quer E quem não quer O rumo tá ali E é isso aí Tudo mesmo Acho que não tem mais o que falar Armadilha é isso aí Então agora vamos falar Dos trabalhos de vocês Com armadilha É Já tem EP lançado Eu vi que vocês lançaram Um som novo esses dias O que que vem aí de novidade Soltem o verbo aí É Bom Nosso primeiro trabalho Oficial Foi a música Yaga Bomb Que saiu com videoclipe É A gente precisava lançar Alguma música A gente tinha se reunido Fazia bem pouco tempo A gente tinha Praticamente três meses Quatro meses Foi a primeira música Que vocês lançaram Foi a primeira música A gente tinha A gente tava junto Praticamente três Quatro meses Se não me engano A gente começou O armadilha Já começaram com o Hit A verdade é que teve Uma reunião No sábado Na segunda-feira Nós gravamos Yaga Bomb É tipo isso A gente se reuniu Natural mesmo Em abril de 2016 Aproximadamente E a música Tava tipo pronta Com o clipe Com tudo Em junho É Aliás Com o clipe ainda não A gente tava correndo Atrás da equipe Pra fazer o videoclipe Mas a música tava pronta Em junho E a gente tava no corre A gente fazia a masterização Lá no Rio Com o Luiz Café Isso envolve um dinheiro E tal Ele é um cara Bastante ocupado Foi demorado Pra ele entregar O trampo pra gente Então isso atrasou Um pouco até A confecção do clipe E o lançamento O clipe foi sair Só em outubro do ano passado Tá ligado Mas ficou muito bem produzido Achei muito legal Tem muito orgulho Desse clipe Juliano Júlio Deu esse filme Salve pro Juliano Aí mano Salve Juliano O moleque fez um trabalho Foda Tá ligado Ele dirigiu E o trampo do Baranhuc Também Com as artes visuais Também do clipe Ficou tudo fino Exatamente A equipe deles ali Tava tudo em sintonia Tá ligado Eu olhei aquele clipe Eu falei Nossa certeza que esses caras Têm um monte de trampo Na rua já Porque ficou Ó A gente teve bastante conflito Assim Pra o videoclipe sair Porque a gente é uma galera São muitas ideias E o Juliano Tava começando a ficar maluco Já Tá ligado Porque porra Toda hora muda os bagulhos É então O senhor está dizendo aqui Que foi o primeiro videoclipe mesmo Que ele fez Porque ele já tinha feito Vários trampos É Filmando festa né Ele é muito bom nisso Tá ligado E acho que foi o primeiro videoclipe Dele dirigindo E fazendo roteiro Tudo Então ele fez praticamente Tudo sozinho Teve a Thaís Franco A Frankowski Que Que ajudou na produção Foi uma menina importante também Salve Thaís Salve Thaís Tá ligado né Tem uma equipe né mano Por trás Sempre tem uma galera Trampando junto A gente acaba até esquecendo De citar as vezes as pessoas Mas Sozinho A gente não ia conseguir Fazer o bagulho acontecer Com aquela qualidade E aí pô Foi Praticamente seis meses De grupo A gente lançou o videoclipe E Já no final do ano O Sosa lançou um EP Com quatro músicas Três músicas né Aí em janeiro Eu lancei a minha EP Com Cinco faixas Se não me engano E na sequência O Sosa lançou mais um Mais uma EP Dessa vez com quantas Cinco músicas Em abril Em abril né E aí na sequência Saiu o single do MHC Mentes Relaxadas Saiu logo agora Recentemente aí A música do Livra com Bigorna Garota Produção do Nave E o Liu Tec E o Liu Tec Também no meio do caminho Tá lançando uma porrada De coisa nova Saiu o remix Mentes Relaxadas Saiu o remix Mentes Relaxadas Produção do Liu Tec Liu Tec Também fez uma produção Agora com o MC Papo né Com o MC Papo Com o Kanaman Tem vários projetos Vindo aí com alguns Os caras do funk Tá ligado Funk Oba Essa coisa é pesada Essa coisa é pesada Eu não tenho visto Muita coisa de funk Em Curitiba Legal investir Nessa ideia aí Eu acho que tá junto Tá ligado No Brasil No Brasil o bagulho tá junto A gente vê Artistas do funk migrando A gente vai Estão misturando O rap com o funk O trap O trap e o funk Os funkeiros Estão tudo migrando Pro trap Pro trap também né Grande parte deles Já tá flertando Com o trap Tá ligado O próprio MC Guimê Foi o primeiro dos caras Eu acho que começou A flertar Com essa textura do trap Até porque Ele veio do rap Antes de fazer funk Acho que ele já tem Até essa pegada Mais do que outros Outros MCs de funk Mas todos nós Nós aqui temos Bastante coisa Em paralelo Acontecendo A gente lançou Mais uma música nova Agora do Armadilha Que é um single Que chama-se Nível Alto Essa vem com clipe Também em breve Tá na rua Mas a música Já tá disponível Nas plataformas Spotify Deezer Etc Já tem pra ouvir Só no Youtube No Youtube A gente ainda não colocou Porque a gente quer lançar Só com videoclipe No Youtube Então a gente segurou Um pouquinho Mas tem nas outras Plataformas Pra streaming Então quem quiser Dar um check lá Armadilha Inc Nível Alto Pode chegar lá Dar um play E já vai ter os relacionados Ali Vai ter o meu EP Vai ter a música O single do Liva Cubigorna MHC também tá lá Tem as EPs do Sousa Então Vocês chegam lá Vai tá tudo linkado Só dá um check Nas redes ali E seguir nossa página No Face lá também Que sempre tem bastante Coisa acontecendo Tá ligado E através de lá E através de lá Você vai ver o Instagram E outras mídias Que a gente Atualiza ali Diariamente Tá ligado Com nossos trampos E até com o nosso estilo de vida Mesmo Nosso dia a dia Tá ali no Instagram Bastante coisa Na história do Instagram Principalmente Então é importante A galera chegar Nas redes sociais Pra acompanhar um pouco Mais o trampo também Que é o único meio Que a gente tem hoje De fazer propagar Porque a gente não pode Depender de televisão Convencional E rádios convencionais Graças a Deus Existe internet Exatamente Acho que agora A gente pode começar A falar de festa Então Porque eu vejo Que vocês estão direto Participando das festas De Quinta Dos Lontia O 351 Sempre tem evento Coisa também Que vocês estão presentes Como é que tá Essa movimentação Aí das festas De Curitiba No ver de vocês Cara Tá rolando data Meio direto Assim A gente Eu e o Lívar Depois que a gente lançou O single da garota A gente tá fazendo Bastante intervenção No meio dos set Dos DJs Assim Eles convidam a gente A gente lança a música Na pista Fora isso O show da armadilha Tá acontecendo também Nesses locais Outros locais Recentemente A gente tocou No Grito Rock Tá ligado Até outros Eventos de outras vertentes Assim sabe Tão abrindo o olho Pra gente Abrindo as portas Pra gente No caso Tá ligado E Mateuzinho também Sempre tá fazendo Uma parada Ou outra Em bar Em balada Huracan também Geralmente Huracan Faz os pocket show Discoteca também Às vezes Agora você deu uma parada A gente adora a festa Quero ver mais vocês Souza também Diretão aí Souza tem música pra caralho Também já consegue fazer Um show sozinho Eu vi que ele tava Fácil E toda vez que eu vou tocar Também em alguns meus sets Eu sempre convido os caras A gente tem uma festa Chamada o Baile da Sarrada Tá ligado Até que hoje Vai rolar sábado Quem vai assistir É amanhã Mas Hoje já tem O som do NHC Vamos lançar o remix Então também vou Praticamente Curitiba Inteira Primeira edição A gente teve o livro Bigorna Que bombou A casa lotou Tá ligado Hoje também A casa vai lotar Estamos esperando muita gente Vai ter participação Do MHC Ao vivo Do Souza Também Tá ligado Ele nem sabia Acabei de falar pra ele Só pra ele se preparar Surpresa né E vai estar na hora E sempre rola Todos os sets que eu toco Eu toco o armadil Sempre atrevar os caras juntos Tá ligado Essa parada Tá sendo muito importante Os DJs da cidade Estão colaborando muito com a gente Toda festa que a gente vai Ou a gente não tá presente Que a gente não pôde colar Mas Alguém Manda um snap Uma parada Que nosso som tá tocando na pista Tá ligado Isso é a parada mais da hora Várias vezes Começou a rolar Ele é freak no empório E o Popson ainda aponta Essa música é pra vocês Da hora Salve pro Popson Salve mano Popson Popson é um cara Muito importante também Na minha caminhada Ele sempre me ajuda Quando ele pode Ele é um cara Que sempre tá levando O meu nome O nome da galera Nas festas que ele toca Ele é que me mostrou A primeira vez Tá ligado Ele sempre fortaleceu muito Em várias coisas Tá ligado É um cara Foda mano Salve pro Popson aí De coração mesmo tio E é importante esse bagulho Que o Bigorna falou Porque Pra mim É uma parada Muito recente Tá ligado As minhas músicas Tocarem nas festas Com naturalidade Sem eu precisar Ficar marretando o DJ Enchendo o saco do caro Toca meu som aí Te mandei Então tipo Isso é uma parada Que foi natural Dos DJs Começarem a tocar As músicas Nas festas Tá ligado E isso é uma parada Muito importante Porque faz com que O público daqui Comece a consumir O trabalho daqui Também Tá ligado Porque a gente Em Curitiba Tem o hábito De sempre Trazer pessoas de fora Pras festas Tá ligado E pagar cachês Exorbitantes Pros caras E a gente vê Que mano Tem muito artista local Bom aqui Que não consegue Tá ligado Sair do lugar Porque a música Não tá tocando E o público Não consome Porque não ouve Não conhece Então isso pra nós Tá sendo muito importante Tá ligado Todos os DJs Estarem tocando Obrigado pra todos os DJs Que tocam Tá ligado De coração E eu tenho certeza Mano Que todos eles tocam Porque tão gostando Das músicas Tá ligado A gente tem certeza Absoluta Que ninguém toca Por interesse E tá funcionando Na pista Exatamente Os caras veem Que o bagulho Tem um retorno Também do público Então isso também Incentiva o cara A continuar tocando Tá ligado E pra nós É bom saber Que a gente tá fazendo Músicas que Tão sendo O público Tá sentindo Interesse Pelas músicas Tá agradando o público Tá ligado Então isso É uma parada Que só dá Um combustível Saca Tem um Tem algumas pessoas Que a gente tem que agradecer Também Que no momento Que se fortalece Com a gente Que é foda É a Dai É o Selvas É o Cario Que sempre estão O Atos Que sempre tá O Martins Tá ligado O Brunão Sempre estão fortalecendo A gente aí Tá ligado Em tudo que a gente precisa Nunca deixando a gente na mão E isso é o mais importante Tá ligado Todo mundo junto E Sem esquecer Ninguém pra trás É isso mesmo Bom Eu acho que agora A gente pode conversar um pouco Sobre a cena de Curitiba O crescimento dela As oportunidades Que ela tá dando Pro pessoal E também falando geral O que vocês estão achando Da galera que tá aí Podem falar Bom Vou começar aqui rapidinho Só dar uma resumida Que até conversei sobre isso Com uma amiga Essa semana Ela tá fazendo um mestrado E o mestrado dela envolve O rap Como modificador cultural Assim né Falando sobre todas as eras Do rap no Brasil Desde os anos 90 Até os dias de hoje Com o trap Inclusive E até por isso Que ela me chamou Pra fazer essa entrevista Porque ela sabe Que eu sou um cara Que acompanhou Todas essas épocas Eu tive em todas elas E Ainda Tipo Me sinto relevante Tá ligado Dentro da cena do trap De alguma forma E Eu tô vendo que A internet Foi um Possibilitador Assim Pra todo mundo Tá ligado Pra gente poder fazer A música chegar nas pessoas Isso foi imprescindível Então Eu acho que Sem a internet Não teria acontecido Essa modificação Que aconteceu hoje E Naturalmente A cena cresceu Por conta disso Tem mais pessoas Tendo possibilidade De botar o trampo Na rua Tá ligado Então Isso faz com que Surjam mais grupos Infelizmente Grande parte deles Não tem prosperidade A galera desiste fácil Por diversos motivos A gente vê que tem grupos Que não tem uma durabilidade Não tem um ano Dois anos O grupo acaba Os próprios artistas Mesmo mudam de estilo Mudam de gênero musical Ou param de fazer música Mas a gente vê Que teve um crescimento Grande Tá ligado De uns Seis anos Pra cá O p-hop Tá dominando tudo É Isso no mundo Na verdade O rap domina no mundo E naturalmente No Brasil Isso é um reflexo A gente é uma cultura Muito Influenciada Pelos norte-americanos Então naturalmente Isso tá chegando aqui E eu acho que Essa questão Que a gente falou Agora há pouco Do trap Ter uma similaridade Uma proximidade Com o funk Tá deixando a parada Um pouco mais popular Porque Eu acho que não existe Nenhum gênero musical No Brasil Mais popular Do que o funk Hoje Tá ligado Porque é um ritmo Que é naturalmente brasileiro Não é uma cópia De outros estilos musicais Porque o rap Queira ou não queira A gente ainda Se espelha Na maneira norte-americana De fazer música De fazer negócios Etc E o funk É um bagulho Genuinamente brasileiro Então se comunica Com muito mais Pessoas Então essa proximidade Que tá tendo Dos dois gêneros musicais Tá fazendo Com que o bagulho Tome uma proporção Acho que Nunca antes sonhada No Brasil Em termos de rap Tá ligado E eu tô vendo Que Curitiba Tá tendo esse reflexo Tá tendo cada vez Mais festas Em lugares diferentes Para faixas etárias Diferentes Para classes sociais Diferentes Tá ligado Tem mais DJs surgindo Eu me recordo bem Que há quatro anos atrás Cinco anos atrás A gente tinha uma dificuldade Grande de achar DJs Para revezar Nas festas de rap Porque tinha sempre A mesma meia dúzia De DJs E tinha que repetir Os caras Aí o público Acaba se cansando E agora Mano Você vê que Quase todas as festas Aí tem oportunidade Surge um DJ novo Tem um mano Que as vezes Se destaca mais Começa a tocar Com mais frequência Que é o caso Do Black Black drum Black começou a tocar Agora recentemente E tem um bom gosto Tá ligado Começou a se envolver Tá fazendo a cena dele Já aos pouquinhos Ele já tá começando A tocar com frequência Logo logo Já pega uma residência Aí e tal E como ele Tem outros também Já tá com a residência Já tá com a residência Mano E como ele Como ele tem outros Tem isso mesmo Ele aparecendo em várias festas E a gente tá vendo também Por exemplo Produtores de festas Investindo em artistas A gente vê O pessoal do Los Primos Por exemplo Tem a banca deles ali Os meninos com quem eles trabalham Tá ligado Então enfim CW Mob Os caras tem Os artistas com quem eles trabalham Existem outras Então Isso tá fazendo A parada tomar mais peso Então não é só o artista Fazendo tudo Tá ligado Peso Peso squad Peso squad Também É uma parada Que tá fazendo barulho Da hora Eu ia chegar nos manos Até porque Eu vou cantar na festa com eles Semana que vem Tá ligado Sábado que vem Dia Mas o negócio é que ia falar mesmo Tem o espaço Tem o tempo É hora de botar a boca Aproveitar só pra cobrar o Minel Só pra cobrar o Minel E tá com uns beats Meu Grava o bagulho aí Pelo amor de Deus Vai porra Caralho Cara eu queria falar De uma comparação Assim que eu Eu acompanhei também A cena do hardcore Assim final dos anos 90 Começo dos anos 2000 Era moleque Colava em algumas festas Mas Acompanhava assim Bastante coisa Que tava saindo Assim por amigos também Porque eu ia parar Do skate também né E eu acho muito parecido Assim o que o trap Em específico o trap Assim o rap em Curitiba Ele sempre Existiu O trap Quando Mas quando o trap Chegou aqui Eu acho que Criou uma identidade Da cidade assim Junto com o trap E me lembra muito Do hardcore assim sabe Curitiba foi muito referência No hardcore Na época Boa dele ali né Que bombou Muitas bandas saíram daqui E eu tô vendo O trap muito similar a isso Tá ligado Tipo Pra mim É essa comparação assim O trap Em Curitiba Ainda vai fazer muito barulho Vai surgir muita gente O legal que dá pra gente ver O trabalho de todo mundo Tá todo mundo no corre Todo mundo fazendo trampo Todo mundo colocando no Facebook A galera se unindo Vários seus musicais saindo aí E é isso mesmo Se a gente não se unir A parada não vai pra frente E esse bagulho do hardcore Foi uma parada Que tá acontecendo agora também Que é muito parecido Que acho que foi uma das Uma das poucas épocas Em que a cena musical de Curitiba Começou a atrair a atenção de fora Tá ligado Ser autossustentável E atrair a atenção de fora Ao ponto de grupos grandes De hardcore nos anos 90 Tipo Terem desejo De vir tocar aqui De trampar com as bandas daqui Tá ligado Eu também vivi Essa época Tinha amigos que tocavam Hardcore nessa época também E O que tá acontecendo com o trap É similar Tá ligado A gente vê artistas Vindo pra cá E Fazendo morada aqui Tá ligado Vindo pra trampar aqui Porque Eles tão percebendo Que aqui tem uma parada sólida Da Lua né Tem feito várias coisas Da Lua tá direto aí Exatamente Ele tá direto aí em Curitiba Tá ligado Já fiz bastante trampo Com a rapaziada da Peso Tá se envolvendo Na cena daqui também Então A gente vê que Acho que é uma das Únicas vezes Né cara Que isso tá acontecendo Que as pessoas Tão olhando pra cá De forma inversa Né Porque é sempre o contrário A gente procurando Artistas de fora Pra trazer E agora Tipo Os caras tão começando A olhar pros artistas Daqui né Tá ligado Então Isso é uma parada Que é meio inédita Até na cena do rap Inclusive Tá ligado Verdade Bom gente Então Era essa a nossa conversa Agora o palco é livre E é de vocês E Comecem a mostrar pra gente O som de vocês Valeu Certo Certo Yeah É isso aí galera Como minhas amigas Sempre dizem pra mim A cuspeda Flávia Ons Tem a versão né Tem essa versão também Então galera Então é isso Hoje eu vou lá beber Jager Bomb com vocês No baile da Obrigada Obrigada Vou começar a levar o Se Liga Guria Mais pra lá também Fazer umas filmagens Nas festas de vocês Que a gente não tem ido muito Boa Certeza Inclusive da hora A gente quer agradecer aí O programa Se Liga Guria Que sempre usa Nossa música nas trilhas Tá ligado Vários BG Vários BG Valeu Flávia Hoje a gente vai colar Então vamos ver se a gente Filma hoje lá também Mas é isso Obrigada Júlio Pelo espaço aqui de novo Da hora Muito obrigado Muito obrigado a vocês Pela oportunidade Da hora Sempre que precisar Dar um salve A armadilha Tá sempre pronto É nóis galera Com certeza A gente pode marcar Outras rodas de conversa Aqui sim Com certeza Mas então é isso Um salve aí galera Não esquece de deixar o like De curtir a página do Cajuru ao vivo De curtir a página do Armadilha E a minha também Se Liga Guria Então é isso galera Fechou Falou E última coisa E última coisa E última coisa Cuidado com a armadilha Tá ligado Inercético da Asa Eu tô ganhando S Saindo da casa De matar o de Alice Entre e me disseram Que eram self-service Não demorou muito Pra que eu me servisse E se passa O que aconteceu Antes dessa manhã O que aconteceu Antes dessa manhã Vou buscar resposta No áudio do Huracan